Salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo de loja faltando pouco tempo pra loja atualizar, já metralha o like pra fortalecer, se não tiver apoiando ninguém, tá cometendo erro, apoia alguém aí, se não tiver, quiser me apoiar, tá aí, faísca, é só digitar faísca sem acento no i, sem muita enrolação, vamos aqui no topo, Dragon Ball, muita coisa do Dragon Ball aí na loja, continuou, beleza, sonho retornando pra loja, pacotão da sonha aí por dois mil, a skin dela separada por mil e duzentos, destruidor, Hong Kong, Cavaleira Rubri, isso aqui na gente já viu, beleza, nós temos aqui WWE, skin feminina aí do WWE, são duas skins aqui, a Bianca, nós temos a Becky, eu acho que é assim que pronuncia as duas skins, tá aí na loja, o John Cena continuou assim como o Futurama, veio essa aba, retrospectiva 2023, olha, minha músculo fantasmagórico, tá aí, veio em 2023 essas skins, não sei, essa skin aqui, eu acho que ela era mais antiga, não sei, deixa aí a opinião de vocês, lâminas, picareta e asa delta, ok, acho que só veio essa aba, uuuh, olha o que nós temos aqui, faísca, com a picareta nova, ela recebeu uma picareta nova, ferramenta, veroz, tá aí, feroz, ó, isso aqui é tipo uma guitarra, como vocês podem ver aqui, e uma chave de fenda misturado, faísqueira, não esquece pessoal, se for comprar alguma coisa da loja aí, se for comprar faísca, usa a tag faísca, vai fortalecer demais, como vocês podem ver, é só isso mesmo, picareta nova da faísca, e itens retrospectiva 2023, deixa uma nota de 0 a 10 aí, na sua opinião, muito obrigado ao apoio de cada um de vocês, falou, valeu, e fui! Tchau, tchau!